Fala galera, mais um do zero ao palco com meu parceiro César, meu irmão boa noite O Igor está aí nas gravinas e vamos ver a última aula, a gente viu um pouquinho sobre como trocar as cordas que a gente já aproveitou e trocou todas, aquele detalhezinho da afinação ali que eu acho que já sanamos e vimos os detalhezinhos que a gente estava fazendo da paletada já com a troca de acorde Como que foi aí essa semana de estudos? Essas semanas, né? Tivemos uma pausinha aí de uma semana Esse último acordou com dificuldade O lá com o sétimo, né? Ah, pode ser Que era o último que eu te falei que ele já ia... Sim, sim Que é mais essa questão aqui, entendeu? Isso ainda não deu para chegar não Não, a gente vai ajeitar Hoje, essa parte é a parte mais demorada Porque é tudo novo, né? Além da paletada, que eu acho que você já pegou o movimento pelos áudios Lembrando, galera, o César, ele no dia a dia, ele vai me mandando Ó, estou fazendo assim, essa é a afinação, essa é a paletada e tudo mais E eu já vou orientando, né? Você também, junto com esses feedbacks que você me dá, que é importantíssimo, né? Porque a gente não precisa esperar uma semana Igual essa semana passada a gente não conseguiu fazer aula Por conta do... o Igor está quebrando as coisas Depois a gente vê quanto fica essa brincadeira E aí a gente não conseguiu se encontrar nessa semana passada Então teve duas semanas de estudo Então principalmente quando fica um espaçamento muito grande É legal a gente saber como que está aí o treinamento para acompanhar E em relação, pelo que você me mandou, vou ver hoje, né? O movimento da paletada, acho que está correto Acho que você nem está olhando mais, né? E aí eu estava te falando o seguinte O foco tem que ser mão esquerda agora, né? Eu até comentei um pouco na aula passada Mas já vou frisar um pouco melhor aqui Deixa eu pegar A gente... quando está começando Você tem o movimento da mão direita para lembrar Os acordes e a abafada E a sequência da música Ou a sequência que você tem que treinar Então é muita coisa para dar a cabeça, né? O que a gente vai fazer que não muda De uma música para outra, de uma sequência para outra? A paletada aqui é a mão direita É a principal que não vai mudar Pelo menos nessa paletada de Summit Pagode Então ela é a primeira Por isso que eu te falei Foca nisso aqui A hora que isso aqui acabar O seu olhar tem que vir para cá Então o seu olhar vai ficar Se preocupando com Onde os dedos da mão esquerda estão indo E a abafada que você não pode esquecer A abafada está 100% ligada Com o movimento da mão direita Então se você decorar aqui Possivelmente você vai ter... A abafada não vai ser problema Você já vai lembrar que o T você tem que soltar Que no 4 do segundo compasso você tem que soltar Então o foco tem que ser sempre aqui na mão esquerda O olhar tem que ser na mão esquerda Geralmente, eu falo porque muitos alunos já Talvez você faça isso Você estava tocando aqui E aí você olhava para a mão direita E aí a hora que ia trocar Você batia o olhar aqui Ou não estava olhando A gente fica olhando na mão direita Exato E é aqui que tem que ser o olhar Então eu já vou te dar... Eu não vi ainda, tá gente? Estou falando Pode ser que esteja diferente Mas o que a gente tem que fazer? Entrou no acorde O olhar aqui Aí você pode até passar o olho aqui Aquela que já foi na troca Olhou para cá 1, 2, 3, 4 Você pode ficar nessa divisão de olhares Porém, na hora de trocar um pouco antes Você tem que estar olhando aqui Que é para onde que vai Nesse início, claro Com o tempo Os seus próprios dedos vão te dando referência De onde você está E aí você toca Olhando para cima De olho fechado Porque você tem referência E eu estou conversando com você A paletada está saindo Porque de tanto tempo que eu já fiz Eu já sei o movimento Eu sei a sequência que eu estou fazendo E tudo mais Então os seus dedos vão te dando uma referência Por exemplo Estou em uma posição aqui Um lá menor com sétima e nona O próximo acorde que eu quero fazer É esse aqui A minha referência está nesse dedo 1 aqui Porque é ele que vai virar uma pestana E esses outros vão vir só uma casinha para trás Então, claro Não é tão simples assim Mas sempre um dedo vai te dar uma referência Por exemplo Aqui, qual que é a sua referência Do ré com sexta para o ré diminuto? Que você tem que só trazer uma casa para trás Sim Para o mi menor com sétima É no meio dos dois Então você tem uma referência E aqui Você só vai manter a mesma casa E vir para cá Ou se você quiser fazer com o dedo 1 também Não tem problema Mas você tem que sair daqui Com o dedo 1 E já fazer o lá com o sétimo assim Tá? Vamos ver como que está Eu tinha pedido para você Nos áudios que você me mandou Já no processo da gente Tentar limpar mais o som dos acordes Os sons estavam um pouco sujos ainda Não estava vendo a diferença Como a gente tem corda solta ali nos desenhos Eu estava ouvindo muito a corda solta E não as cordas presas E dá para ouvir Então Eu vou ouvir agora Não ouvir ainda Mas eu acho que a gente já está No processo de só Limpar a sonoridade E aquele último acorde A gente vai fazer sair hoje Se Deus quiser Fechou Agora vamos lá Monta o primeiro aí de novo Faz de novo A mesma coisinha que você fez Beleza Para aí Dois detalhes Primeiro Você está com a palheta Pegando só essas três cordas Essa aqui você tocou algumas vezes Então Lembrar de sempre todas as cordas Pensa Aqui você já não está tirando esse som Porque a palheta não está pegando Agora outra coisa Toca essas cordas em individual Com a palheta Não, com os dedos Com os dedos É Põe o dedo de novo lá Monta o acorde Normal Não, não Monta o acorde Primeiro Isso Toca aí Beleza Esse som está saindo E o de baixo Viu? O que está acontecendo? Esse dedo está tampando a corda de baixo Então você vai ter que fazer aquele esquema De tentar pôr ele um pouquinho mais para cima Aí você vai ajeitando Entendeu? Agora a gente vai se preocupar um pouquinho com o som É normal Às vezes não sair Tranquilo Como eu te falei Eu não vou cobrar tanto Mas alguma coisa tem que sair Ótimo Entendeu? Porque está ficando assim Primeiro que você Eu vou repetir exatamente o que você fez Como essa corda você não estava tocando Ela está mudando E você não está tocando ela E a de baixo está abafada por ela Então o som estava esse aqui Como se essas duas estivessem abafadas Eu estou ouvindo essas duas cordas de baixo E um som meio opaco Então mesmo que não saia Esses sons limpos Está sujo Mas olha como dá a diferença De um acorde que for E eu não estou deixando sair som Mas ainda assim diferencia Entendeu? Então a mão direita aqui Você só tem que trazer ela um pouco mais para cima Pode olhar de vez em quando para lá Mas o foco tem que ser aqui mesmo E a troca até que está boa Vamos fazer junto esses dois? Vamos lá Bora lá Um Ó a gente vai fazer Ta-ta-ti Ta-ti Ta-ta-ti Um Dois Três Quatro Ta-ta-ti Ta-ti Ta-ti Um Dois Três Quatro Olha aí Não olha para mim não Olha para você aí Esquece eu aqui Eu só vou estar fazendo a mesma coisa que você Tá? Bora lá Ta-ta-ti Ta-ti Ta-ta-ti Um Dois Dois Quatro Dois Dois Quatro Ta-ta-ti Só você Dois Tá, vamos lá agora, ó, esse dedo, monta o primeiro de novo, volta pra lá, aí, mais assim, ó, mais na pontinha, é, porque esse som também não tá saindo, ele tá abafadão, então ele é o mais fácil de sair, porque não tem nenhum dedo em cima abafando ele, esse aqui vai ser um acorde mais, uma nota, desculpa, mais fácil da gente não tirar o som, por quê? Porque a pele do outro dedo vai pegar nessa corna, mas essa aqui tem que sair, tá, vamos de novo, é, vamos de novo? Show, fechou, o mais importante que é a troca, tá tudo certo, agora a gente vai colocar o terceiro acorde, e a gente vai fazer ele e vai parar, a gente vai fazer isso aqui, ó 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Que aí a gente vai atrapalhar a paletada Então a gente para, faz uma contagem Que é o tempo do Lá com o sétimo Que já já a gente vai colocar e volta no primeiro Desculpa, não entendi Você estava fazendo os dois primeiros acordes Certo? Esses dois, tá, tá, ti, um, dois, três, quatro Tá, tá, ti, um, dois, três, quatro Show Agora a gente vai pôr o terceiro Que é a tá, tá, ti, a paletada Pois a sequência, dois, três, quatro A mudança de voltar a gente vai fazer o terceiro acorde Isso, exatamente Então você vai fazer isso aqui Só que como o um, dois, três, quatro Que seria no Lá com o sétimo A gente ainda não vai colocar o último acorde Certo A gente só vai pronunciar Então você vai fazer isso aqui Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E vai voltar no primeiro de novo Primeiro, segundo Um, dois, três, quatro Tá, tá, ti, tá, ti Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá, tá, ti Entendeu? Por quê? Aqui eu faço Tá, tá, ti, tá, ti Tá, tá, ti E um, dois, três, quatro Aqui Como eu não estou fazendo dois, três, quatro Se eu não parar Eu vou voltar no tá, tá, ti de novo Então vai ficar Aí a gente atrapalha a paletada Fechou? Então faz aí Os três Vamos lá Pode começar Só que, ó Monta o segundo acorde Segundo Isso Esse dedo vai no meio deles aí, ó É, onde eu vou voltar Eu teria que soltar eles Isso, é isso E lembra a pontinha do dedo ali, ó Tá? É... Então você, ó Você tá aqui, ó Por isso você tem que olhar pra cá Você vai fazer isso aqui, ó Esse dedo já tá ali, ó Tá? Só vai vir pra cá Fechou? Bora lá Três e quatro e quatro É isso Aí a gente vai parar Fechou? Que é esse terceiro Vamos fazer algumas vezes E depois eu já vou colocar o último já Vamos lá Três e quatro e quatro Um, dois, três, quatro Espera eu voltar e você vai Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu já voltaria pro primeiro É E ó Bate todas as cordas ali, hein Tá? Esse último você não vai ter dificuldade Então eu vou fazer diferente Que ele é um dedo só O último não, desculpa O penúltimo Já vamos tentar colocar o último Esse aqui tem um segredo Se você tá com a mão reta aqui Você fez isso aqui, né? Um, dois, três, quatro E depois o outro Se você com essa posição de mão Tentar montar o lá com o sétimo Ele não vai entrar Fisicamente quase impossível Eu até consigo Mas não vai Então o que você tem que fazer? Virar a sua mão Com a mão quase encostando aqui Nas tarraxas aqui, ó Ela fica bem de lado Porque aí, ó Olha o esforço, a diferença Aqui ele entra fácil Mais fácil, né? Aqui, ó Não vai Porque tem que ser na mesma casa Então sua mão tem que vir aqui Então esse acorde Ele já tem que cair mais ou menos assim, ó Um, dois, três, quatro Meio que encostando a mão Ele já preparando o rosto, né? Como ele é um dedo só Você consegue até fazer isso, ó E ajeitando ele Enquanto você faz a paletada Mas se você já conseguir cair nele Já meio que Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Depois os outros vão entrar mais fácil Tá? Então, ó Monta o Mi menor com o sétimo Que é um dedo só O terceiro Na segunda casa Isso A sua mão tem que fazer isso aqui, ó Ela tem que tá virando aqui já, né? É Ela já tem que vir Mais de lado ainda, se possível Isso Tipo assim Isso Porque aí, ó Tenta pôr os outros lá Na segunda e na primeira Aqui, ó Aqui E o dedinho Isso Ele vai sair um pouco mais Quanto mais Assim você fizer Essa pontinha aqui, né? Mais esse dedinho aí Isso É isso aí, tá? Tá, pode Só que, ó É Eu vou fazer uma Eu vou fazer uma alteração Nesse último acorde A gente vai fazer ele um pouco diferente hoje Tá? Pra sair a sequência toda Eu vou mudar um pouco ele Você vai fazer o Lá maior Rabiscando tudo O Lá maior É uma pestana Vai ser isso aqui, ó Que é o quê? Com o seu primeiro dedo Só ele Isso Vai pôr pegando todas as cordas Na segunda casa Isso É isso É isso, tá? A pestana também não é fácil de tirar som Por quê? Por conta dessa parte do dedo aqui Que é mais molinha Pode ver que o meu tem até um calinho De tanto fazer a corte com pestana Só que Então assim Ele não é muito fácil Uma dica que eu te dou Quanto mais você subir o seu dedo Mais parte mole você vai pegar Principalmente essa partezinha aqui Então Deixa Como se fosse a ponta aqui Assim Vai subir um pouquinho Isso Mais baixinho E aqui você faz essa pinça Com o dedão você dá esse apoio Tenta Isso Entendeu? E aí você vai ter que fazer uma forcinha mesmo E ele vai Pelo menos no meu Tem uma corda que pega exatamente aqui Na curvinha do dedo Que é exatamente o tamanho do braço Então ele não é fácil de sair Mas vai ser melhor que aquela posição Então o que a gente vai fazer? Último 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se você quiser Você pode até fazer Esse terceiro acorde Em vez de você pôr o dedo 2 Você pôr o dedo 1 Porque aí você vai fazer Dedo 1 E já vai fazer a pestana Entendeu? Vamos treinar só esses dois? Então vai ficar assim Dedo 1 Lá em cima Só aquela não Terceiro acorde primeiro Isso Esse e depois Faz a pestana Só que Você não vai conseguir só descer o dedo Você vai ter que Travar Isso Ele assim Vamos tentar a mesma coisa Tá, tá, ti E 1, 2, 3, 4 Na pestana Perfeito Antes da gente fazer a palhetada Vamos fazer só assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isso aí Olha pro seu dedo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esse dedão Ele vai ter que vir um pouquinho aqui Pra você fazer Se você deixar ele de lá Ele tem que vir retinho a pestana Você fazer meio assim Ele já não sai Ele já não vai sair Nem pra cá Então ele tem que vir retinho Tá Aí, ó Claro que o dedão é meio de cada um Mas aqui, ó Se eu pôr ele em cima Eu não tenho força aqui, ó Ele vai levantar o dedo 1 Então eu tenho que fazer Mais embaixo Pra ele forçar essa pinça aqui Entendeu? É isso aqui, ó Esse movimento aqui, ó Entendi Então o dedão tem que ficar meio que na altura do dedo 1 Tá Vamos lá 1, 2, 3, 4 É só no segundo, tá Só na pestana Primeiro você pode subir o dedão Tá Só a pestana É, só a pestana Pode subir, é normal 1, 2, aí Aí aqui Você tem que fazer Você vai descer um pouco o dedão Ah, dedão É, na pestana Isso Isso É isso aí Tá Tenta deixar ele um pouquinho mais retinho Assim, ó Aí, ó Isso E aqui O dedão 1, normal Ah, o dedão Pode deixar ele em cima Isso E Isso Faz a pinça Pode trocar pra baixo também Isso Só pra gente marcar Então a cada 2 a gente troca, tá Vamos lá 13 4 1 2 1 2 Primeiro com o dedo só Certo Vai lá 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 A palha está lá tudo pra baixo, tá Só descendo É Vamos fazer mais leve Não tem problema não Mas é isso aí, tá Vamos lá 1 2 1 2 Foi Mas é isso, o que a gente vai tentar fazer agora? Os dois Só que palhetada Tipo assim Só os dois Estão perdendo, aqui o dedão Aqui eu entendi Mas a hora de aqui Desse jeito aí Desse jeito aí Tá Lembra porque o dedão Ele não tem uma regra Eu só vou colocar a regra na pestana Que ele vem mais Na verdade não tem regra também Mas assim Pra você precisar fazer essa pinça Os outros acordes Pra cada acorde O dedão ele vai mudando Por exemplo Vou tocar uma sequência aqui Você pegar as costas da minha mão Só repara no dedão Viu que ele vai mudando? Sim Você usa pouca mão É mais o É Aqui ele vai Só Por quê? Ele tem muita relação Com os dedos daqui Então por exemplo Eu só tenho esse dedo Você pode fazer até assim Mas assim vai ficar desconfortável Né Agora se esse dedo por exemplo Vem embaixo Aí ele muda Se você jogar ele em cima Aí vai ficar meio proporcional Porque você precisa Querendo ou não Fazer uma pinça Mesmo que não seja Com uma pestana Você tá dando uma base pra ele Quando a gente tá no primeiro acorde A pinça tá sendo feita aqui Não pelo dedão Né Porque assim a gente fica Com muita abertura Então a gente vai E faz essa pinça Com a própria parte da mão aqui Né Já nesse caso Eu não consigo Porque senão Eu vou levantar muito o dedo aqui Faz sentido Então eu faço assim Pra deixar mais firme Então o Mi menor Pode deixar ele Lá em cima Tá Que é só um dedo mesmo O que você tem que se preocupar Em esse dedo Não pegar nessa corda A pelinha Eu vou fazer isso aqui É um dedo só A gente tem que Dar um jeito de tirar ela Sozinha Olha lá Por exemplo Não tá pegando Se você fizer isso aqui Não Não Eu vou Mantenha o primeiro lá Aí Só descer um pouquinho Então ele Tem que fazer assim Só a pontinha Isso Olha lá Tá saindo Beleza Entendeu Então Ele mais lá em cima O dedo tá ótimo aí Tá Confortável pra você Isso E Tranca Isso É isso aí Perfeito Tá E aí com o tempo Você vai ajeitando Vamos tentar fazer Esses dois só Na paletada Vamos lá Três e Quatro Trinta 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 Beleza, é isso Agora a gente vai fazer os quatro Esse primeiro, segundo E esses dois últimos que a gente vai treinar A gente só vai juntar Então vai ficar aqui Não tem problema Se você fez com um dois, não tem problema nenhum Só que depois você tem que vir com um aqui Não importa se você mudou o dedo aqui Não tem problema nenhum Só que o outro tem que ser aqui Tem acorde que você vai ter essa possibilidade De fazer com outros dedos Acho que eu até comentei isso Mas tem alguns que não tem como Pestando Pode até ter gente que faz assim Mas eu acho pior Porque aqui a gente tem uma força maior Vamos do zero 1, 2, 3, 4 É isso aí Você viu que você fez com o dedo 1 e veio para cá Veio com o dedo 2, desculpa E veio com a pestana Ótimo, perfeito Como você já acostumou com esse dedo 2 Você pode manter Eu coloquei o 1 Sim, sim Mas como você já treinou com o 2 Se você quiser fazer Depois você vai só mudar aqui Então só vai mudar a última coisa Realmente ele é mais fácil mesmo Porque já está aqui, né? É, ele já está no meio, né? Sim Seria interessante se o outro fosse... A pestana sim É, exatamente Mas aí você vai fazer com o dedo 1 É isso Aí qual é o problema agora? A gente acabar a pestana e montar o primeiro Entendeu? Uma dica que eu te dou Você está na pestana aqui Você já vai pôr a ponta do dedo aqui e subir o outro Para montar o primeiro Claro, não é uma troca fácil Mas você já está nessa casa Você só vai pôr Posicionar a ponta e subir Tá? Mas o ciclo é isso Agora você não vai mais treinar de 2 em 2 É só esses 4 Só esses 4 Só esses 4 Até começar de novo Então Qual que é o último treino de dupla? O último e o primeiro, na verdade Vamos pensar no primeiro e no último Seria isso aqui, né? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ta, ta, ti Ta, 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 ti 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 O que a gente está treinando aqui? Acabar o ciclo dos 4 Que é o último 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 E começar de novo Ta, ti, ta, ta, ti É o quarto e o primeiro O quarto e o primeiro Vamos tentar? Então é o primeiro Não sei o novo É, esquece os outros Vamos só fazer por enquanto esses dois Para ver se a gente levanta o ciclo Então você vai sair daí E vai fazer a pestana Certo E vai voltar para aí de novo Só esses dois O primeiro e o último Primeiro e o último Vamos tentar ser em qualitada primeiro Só para a gente sentir a troca? Vamos lá A cada 4 tempos, tá? 1, 2, 3, 4 Aí vem para a pestana 2, 3, 4 Entendeu? Aí vai para o primeiro Isso Vamos lá É isso aí É isso aí É, essa vai ser a última troca Digamos, de ter treinado É Entendeu? Por isso que assim Você precisa identificar aquilo ali Beleza É uma sequência que tem uma ordem Mas você também precisa entender Que são acordes em individual Que para cada música, por exemplo A gente pode mudar isso aí Essa ordem Então você precisa lembrar do quê? Isso aqui é um ré com sexta Beleza É o primeiro acorde dessa sequência Mas é um ré com sexta Se lá na frente aparecer outra música Com ré com sexta É esse aí Acabou Esse aqui é um lá maior Beleza Ele é o último acorde dessa sequência Mas ele é um lá maior Ele pode começar uma música Ela mexe comigo É um lá maior Não, eu não estou Eu menti Quando diz que não te quer É tudo esse acorde Ele vai ser lá maior sempre Tá? Como o ré também O ré eu posso começar Quando você passa Eu só vejo você Ou posso começar essa sequência Ou posso começar Malandro Posso ver Tudo que for ré Eu posso usar ele Tá? É um mi menor aqui Se eu quiser fumar Eu fumo Posso começar Toda hora Alguém me chama Pra beber Essa última coisa Essa última coisa Você fez agora Ele é o tatati Ou não? Porque parece que é tão lá Você não percebe Eu menti Quando disse que minha alegria Era viver longe de Só está mais a ver Só está mais rápido Se eu pegar uma música lentinha Por exemplo É É É a mesma coisa Só dando Mais sequência Vamos então Os dois últimos Sem paletar ainda Só há quatro tempos A gente troca Os dois últimos Não O último e o primeiro Primeiro e apestando Primeiro e apestando Vamos a cada quatro Tá? Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Um Pestana Três Quatro Um Dois Pestana Três Quatro Um Dois Três Primeiro Um Dois Três Pestana 1, 2, 3, primeiro 1, 2, 3, pestana 1, 2, 3, primeiro 1, 2, 3, pestana Agora cada dois, hein? Vamos lá 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 É isso aí Esse 1, 2, por que eu mudo? Porque é o tempo da troca 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2 É o tempo da palhetada Vamos tentar fazer os 4? Vamos fazer um combinado Eu não vou parar Eu vou ficar fazendo a sequência Errou Vai pelo som ou me olha Aonde é o primeiro Não tenta tipo assim Errou Ai, vou voltar Na onde eu parei Errei o lá Vou voltar aqui Não Para Só que tenta voltar rápido Não espere eu passar duas vezes pelo ciclo pra vir Mas pega de referência o primeiro acorde Ou o terceiro Que é o tatati Então ou você vai voltar aqui Vai seguir Ou você vai voltar aqui Tá Sempre nele É Você vai errar Isso é fato A gente vai ficar treinando Você vai confundir alguma coisa Beleza Ou não também Mas assim Eu já estou te preparando pro seu erro Errei Como que eu vou voltar? Vamos enxergar Espera a sequência passar Localiza onde está e volta Não precisa de mais Errei onde que eu vou Exatamente E senta voltar rápido Fechou? Então ó Tatati 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 Um, dois, três, quatro Bora Vamos de novo Um, dois, três, quatro Tatati 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 Um, dois, três, quatro É os quatro agora Sequência normal Tá Sequência inteira Os quatro acordes Vai correr Isso Faz os quatro aí Só pra você lembrar Primeiro Primeiro é Trouxe de novo Isso aqui Mi menor Isso E apestando Isso aí E volta pro primeiro de novo Tá? Eu vou ficar fazendo esses quatro aí Vamos lá Três e quatro e Quatro e Quatro e Quatro e Quatro e Quatro e Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quatro e Quatro e Pestada Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quatro e Quatro e Quatro e Quatro e Um, dois, três, quatro 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 Olha onde eu tô Olha onde eu tô Você tá esquecendo da pestana É um dedo e pestana É quando você não para É Mas é isso É assim que você tem que treinar Não pode parar Você não tem tempo Você vai tocar a música Você não vai parar É assim que Que você vai pegando Vamos fazer de novo Então grava Eu pus o dedo um É a pestana com o dedo um Pus o dedo dois Desculpa que é o Mi menor E vou com a pestana Sai daqui e vou com a pestana Sai daqui e vou com a pestana Bom de novo Vamos lá Faz com o dedo dois aqui Já tá ali Você não precisa nem mexer os outros É só tirar e pôr o outro E aí a pestana é com o dedo um Exato Por isso que é interessante Mapear o acorde antes Como que eu vou fazer Porque se na hora mudar E já é uma outra coisa a mais Tá Vamos lá Três e quatro e Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Primeiro Primeiro Um, dois, três, quatro Dedo dois Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Voltou Primeiro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Dedo dois Um, dois, três, quatro Um, dois, três, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E depois a gente só vai por velocidade Então você tá fazendo isso aqui Beleza, a gente só vai fazer isso mais rápido Aí já dá mais cara de paletada Você viu que eu só acelerei um pouco ainda A gente estava 1, 2, 3, 4 Eu fiz 1, 2, 3, 4 Pouca coisa Eu acelerei É, já é outra coisa Mas por que? Quando a gente faz muito lentinho A gente não consegue perceber a rítmica Do ritmo, da tagode Será que eu estou fazendo? Igual você me perguntou, é a mesma paletada? É, só acelerei Eu tento localizar Às vezes os vídeos que você manda para mim as vezes Eu tento localizar, parece que não é a mesma paletada É, não, é a mesma coisa A diferença única é que assim Eu faço há mais tempo Então é óbvio, o som não vai sair igual Meus dedos saem o som limpo Eu tenho mais afinidade com a paletada Com o instrumento Mas o movimento e a abafada é a mesma coisa A maioria das pessoas fala da dificuldade É os dedos, né? Você tentar localizar onde você tem que ir É Cada um deles, né? A mão esquerda A gente não treina isso na vida, né? Não, não Pensa que assim Você está com a sua mão ruim E que é a mão esquerda Porque a gente já não tem coordenação Exato E fazendo um movimento que nunca fez Mas sai Treinando sai E é repetição, né? Porque Quanto mais você vai fazendo Mais vai melhorando Existe algum exercício para me fazer Sem estar com o cavalo? Por exemplo Eu estou parado aqui E de repente Vai, sei lá Movimento a mão Movimento o dedo Para poder Ter essa dificuldade Entendeu? Cara, não Não tem, né? Não As pessoas Eu já vi Vai ser até polêmico aqui no vídeo Mas Colocar borrachinha Para ficar fazendo assim com os dedos Não vai Toca Quanto mais você está Esse é o exercício Entendeu? É igual Tipo assim Existe alguma coisa para eu fazer em casa Que é igual a academia? Não, velho Vai na academia Não tem que fazer Entendeu? Tem que ir Tem muito para onde correr Então assim É treino O amigo meu fala que O dedo dele não dobra Ele acredita que nunca vai aprender E tal Então assim A maioria das pessoas é o que fala, né? É porque assim Você nunca fez aquilo ali Você nunca fez aquele movimento Exato Vai chegar uma hora que Aquilo ali vai melhorando Você vai fortalecendo Você vai tendo mais flexibilidade Meu dedo também era duro Você vai entender onde está cada um É Entendeu? Então assim Tudo com o tempo Você vai pegando agilidade Né? É igual Hoje eu comentei com uma aluna A Sheila Ela comentou Que tem uma dificuldade De às vezes gravar, né? Que fica Faz um tempo que ela toca Que ela toca viola E ela Olhando as cifras Assim Ela não consegue tocar sem olhar, né? A sequência de acorde Aí eu falei Primeiro Tem um estudo para isso Né? E por que que Às vezes a gente quer Chegar num nível De um profissional Só que sem fazer O que a gente faz Por exemplo Vamos supor que o Igor Ele toca pandeiro Aí ele Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Ele faz show Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Cinco dias da semana Ele faz show Ele só não toca Segunda e terça Só que segunda e terça Ele está com pandeiro em casa Estudando Tirando uma virada Fazendo um exercício Tudo mais Durante cinco dias da semana Ele toca no mínimo Duas horas e meia Vai De pandeiro Que é o tempo de um show Certo Como que você não vai pegar resistência? E essa agilidade não vai vir Então, tipo assim Você quer tocar no nível De um músculo profissional pandeiro Toque pelo menos Cinco dias na semana Duas horas Pronto Né? Por que que eu Aí eu até comentei com ela A gente estava falando de músculos assim Aí Eu nasci em 95 Igor também Você tem 97 Dois anos mais novos que eu Beleza Quando a gente começou a tocar Já tinha todos os sucessos Só para contrariar Do Raça Negra Do Arte Popular Do Exauro Já tinha tudo Quando a gente começou a tocar Então, eu toco temporal Desde quando eu peguei no cavaco Cheia de manias Eu vi hoje com ela em aula É 1992 Então, eu nasci em 95 Igor é 97 A música já era sucesso Então, assim É Muito tempo tocando a mesma música Não tem como não decorar Imagina você no seu serviço Sei lá Você mexe lá Num sistema lá Pô, começo Pô, tinha que Um código lá Um comando E tudo mais Pô, como que é Tinha uma colinha ali Pô, quanto tempo fazendo isso aí Nem olha mais É Você já vai e faz É igual a gente E aí Qual é essa diferença Como eu falo De um músico profissional Pro músico que não é Não é profissional Que eu falo assim Não vive disso, né Não toca na noite com a gente É que ele não é tão exigido Então, é igual Hoje eu to te exigindo Você não treina assim sozinho É igual eu na academia Com o personal Certo Quando eu to com o Lucas lá Treinando comigo Claudinho Em 15 repetições Beleza Pô 200 quilos No leg press lá 15 repetições Vai Ele tá me olhando de longe Ele tá vendo que eu não tô sofrendo O necessário O que ele faz? Mais 5 Lucas, não dá Dá Faz mais 5 Porque ele sabe que eu consigo fazer mais 5 A hora que chega em mais 5 Ele vai Mais 3 Ele me arrancou mais 8 repetições Só dele falar Vai Vai que você consegue Se eu tô sozinho Você acha que eu quero fazer mais 8? Vai nem a pau Eu nem fazia às vezes nem as 15 Por quê? Na décima já tava doendo Só que ele falou Cara, ele consegue Então, vamos puxando Na hora do show É assim Você tá cansado O dedo tá doendo Tá, mas tem mais uma hora Vai fazer o quê? Exato Tocar Ah, mas eu não sei essa música O violonista sabe Ele vai te falando os acordes Quando eu tô tocando Imagina eu tocando assim Pra você falando assim Vai lá Dó maior Você tá tocando Sol Prepara o Lá menor Simultaneamente Lá menor Vai Fá maior e Sol com 7 Uma volta pro Dó Eu tô falando os acordes Se você sabe os acordes aí É como se eu estivesse tocando assim De Ré com 6 Lá maior Volta pro Ré com 6 Ré com 6 Ré diminuta Mi menor Segura o Mi menor Faz um Lá maior Volta pro Ré com 6 Então eu tô fazendo Eu tô te falando os acordes Só que simultaneamente Você sabe os acordes Só que o pensamento Tem que ser muito rápido Eu tô te exigindo Algo que em casa Você não vai fazer Né? Em casa você Pô, vai pegar a música Essa é a ordem Beleza, você vai treinar Então assim Não Eu falo pra galera Não tente obter um nível De um músculo profissional Se você não vai ser um músculo profissional Não tem necessidade Antigamente eu era muito bitolado Assim Tipo Não, você tem que aprender as técnicas Sim Tem que ler partitura Assim Cara Às vezes não Às vezes você só quer tocar No seu lazer em casa Beleza Toque bem Não vai tocar de qualquer jeito Não vai tocar errado Aí não dá pra misturar as coisas Mas tipo assim Tem a necessidade De você estudar Alguém Te pedir um tom Será que a sua esposa Vai virar pra você E falar Lá maior César Vai Eu mentir E vai sair cantando Uma coisa Entendeu De certeza não É Não sei que algum marido Ou esposo de alguém Que esteja assistindo Ou filho Seja músculo também Vai pedir um tom Mas Não acontece E é muito louco A memória musical A minha esposa Eliana Eu comecei a ensinar Pra ela violar Um tempo atrás Ela pegou Dois acordes Aí parou Não pegou Aí beleza Só que às vezes Eu tô tocando Brincando em casa Tô tocando aqui Aí eu tô lá Na forma maior Tô aqui Aí ela Domingo Como que ela sabe Que domingo é aqui Porque a memória é musical É Faz sentido Ela ouviu a música Ali há muito tempo Se eu faço aqui Sempre dois sonsolo Opa, beleza Ou se eu faço aqui Hoje tô tão dividido Já vem às vezes A música na cabeça Sei lá Não vou nem pegar a introdução Mas se eu tô aqui Você vai ter Se você já ouviu Muita música Que tem esse começo Pô, tem uma revelação aí Tem um fundo de quintal aí Alguma coisa É Então assim Essa é a nossa memória musical Por isso que eu falo Escute bastante coisa E toque bastante coisa No início que você tá E durante bastante tempo Fala César Esquece teoria Esquece algumas técnicas Algumas técnicas Algumas a gente vai pegar Toca Vai tocar música Não esquenta a cabeça Aí você vai Só não se acomode Tente sempre tocar Algo difícil Hoje eu vi um vídeo Do Hamilton de Holanda Ele falou assim Todo músico Seja profissional ou não Tem que ter um repertório De músicas Em três níveis Nível fácil Que é aquela música Que você vai pegar hoje Vai tocar Ou no máximo ali Alguns dias Uma semana Talvez Essa é uma música fácil Claro que o nível Do Hamilton de Holanda É aqui O nosso tá aqui embaixo Mas beleza Tem a música fácil Tem a música média Dificuldade média Que você vai demorar ali Às vezes duas semanas Pra pegar a música Já é uma música mais complexa E você tem que ter a música difícil Que às vezes você vai ficar um mês Pra tocar a música Na sua opinião Qual que é a música difícil? Deve ter alguma Depende Eu vou te falar Níveis de dificuldade É De De tocar assim De acompanhamento De acorde E tudo mais Eu não tenho muita dificuldade Em fazer os acordes De troca Muitos anos fazendo Só que tem músicas Que a gente considera difícil Que eu considero difícil Que é o seguinte É uma música que muda Por exemplo Aqui você tem quatro acordes Que vai ficar a sequência toda Só voltando nisso aí Certo Imagina cada Estrofe da música Uma sequência de acordes diferentes Toda hora ela mudando Entendi A gente não tem dificuldade Em tocar Mas você não decora Ela com tanta facilidade São várias trocas né É Você tem que dar uma atenção maior Essa é uma música difícil Que eu considero mais difícil Agora Tem uma outra dificuldade Por exemplo Introdução Sei lá Quero fazer um Solo desse aqui É É um solo difícil Muito mais que esse aqui Muito mais difícil Esse é um solo difícil Esse é um solo grande É um solo difícil Então assim Tem níveis E às vezes no meu caso Eu ainda tenho que cantar a música Então eu tenho que fazer o solo Sim Tocar os acordes Lembrar a letra Pensar se eu estou afinado Se eu não estou Então são níveis de dificuldade Entendeu Para você inicialmente O que é algo fácil Vai ser algo fácil Daqui a uns dias Acordes que você já sabe Então se você aprendeu esses quatro Se a próxima música Tiver esses quatro Ou entrar só mais um acorde Ela vai ser considerada Uma música fácil Porque não mudou muito O que vai ser Pô Já toquei várias músicas De quatro acordes Então quatro acordes Para você é fácil O que vai ser um nível médio Sei lá Uma música com oito Com dez acordes E acordes um pouco diferentes Beleza Vai ser uma música médio O que é uma música difícil Com trinta acordes Aí tem Então assim Só que vai chegar uma hora Que você já trocou várias músicas Com trinta acordes Então Não vê mais dificuldades Aí é o que eu estou falando Aí é onde Muita gente fica parada E às vezes tem gente Que me procura Fala Claudio Eu tenho meu cavaco Dei faz trinta anos E eu toco do mesmo jeito A trinta Porque o começo É constante evolução Você está subindo Aprendendo coisa nova Beleza Beleza Aí você começa a tocar A música que você quer Você pega lá Pega o repertório Para churrasco Eu tenho mais de 180 músicas E toca todas Sem dificuldade Pronto Acabou Seu nível está ali Para você está bom Acho que eu conheço Umas seis, sete pessoas Que tem cavaco E não sabe tocar Não vende Aquela esperancinha Sabe aquelas músicas E tudo mais Mas por que? Aqui eu sempre vou te pôr dificuldade Vem, vem Porque é onde você vai estar subindo Se o Igor Pô Aprendiu A levada de Sam e Pagode Aprendiu partido Não sei o que Não sei o que Nessa velocidade Acabou Ele vai tocar com todo mundo Toca bem Legal E aí Para ele subir o próximo nível Aí que é difícil Para a gente Que é profissional Subir um nível É muito difícil Porque aí São detalhezinhos Você Um salto De tocar essa música Para tocar a segunda É assim Porque aí você vai mudar Pouca coisa O nosso Para a gente Saltar um degrauzinho Porque a gente já está Um pouco mais lá em cima Sim Também de muitos anos tocando Aí é É muito tempo Para um degrau Sabe? Perfeito Porque são detalhezinhos Por exemplo Entre eu e Sei lá Um Hamilton de Holanda Nossa senhora Tem quilômetro de distância Entendi Claro que assim Tem que pensar No tempo Não vou nem pegar o Hamilton Vai O Hamilton é um instrumental É até outro instrumento Um Lincoln de Lima Cavaquinista do Ferrugem Beleza Um dos melhores Não vou nem falar do Mauro Diniz Um dos melhores Cavaquinistas que tem Poxa O Lincoln deve ter Brincando 20 anos a mais Que eu de música Beleza Ele está 20 anos Na minha frente É muita coisa Só que se eu parar de estudar E ele não Ele vai continuar distanciando Entendeu? É como ser tipo assim Nossa Eu atingi 100 km por hora E o cara também Nós estamos aqui Só que ele está acelerando E eu não Eu estou lá no 100 E ele já estava pegando 300 km por hora Ele está indo E eu estou aqui Eu continuo no 100 Eu não estou lá nos 20 km por hora De quem está começando Por exemplo Eu já estou bem lá na frente Mas tem gente que está muito lá na frente E aí vai de prioridade Entendeu? Eu sou um curso profissional Dou aula Então eu dependo de estar sempre ali também Indo Só que o meu foco Não é também Nossa Ser um instrumento Não Eu gosto da minha aula ser boa Então por exemplo O Lincoln Não é Apesar de ele é um professor Tem curso Mas ele não vive de dar aula Então ele não se preocupa tanto Com estudar didática Por exemplo Formas de ensinar De comportamento E tudo mais Eu sim Então é difícil essa comparação Entendeu? Por exemplo Eu me considero um professor muito melhor Com o Lincoln de Lima Mas ele é um músico Muito melhor do que eu Entendi Então assim São níveis É uma comparação Chega uma hora Que é uma comparação Meio boba Todos são bons Sim Aí um vai ter um detalhezinho Diferente do outro Aí vai de gosto também Eu gosto de um cavalquerista Que sola mais Eu gosto do outro Que é mais centro Eu gosto do outro Que é Sei lá Faz um negocinho ali Diferente Aí vai Vai menos de gosto Uma pergunta Teria Você acha interessante De repente Ouvir base De pagode Alguém É uma situação Tipo Ali De repente eu trabalho ali Estou tranquilo aqui Vou colocar a polinha ali Só a base Para alguém poder pegar A gingada A sequência Uma coisa lenta E tal Que é próximo Ao que a gente está fazendo É importante Você ouvir música Escuta música Escuta pagode Qualquer um Para a parte Que é uma coisa Que eu acho que você já faz Mas para o ritmo Cada vez estar Cada vez mais presente É O tipo O jeito que é feito E a partir do momento Que a gente vai pegando músicas Essas músicas Você tem que ouvir Até cansar Até você falar Não aguento mais Ouvir isso aqui Por quê? Você está tocando uma música Tem gente que toca uma música E não sabe cantar Eu não entendo Eu falo assim Como que essa pessoa Ela toca uma música Ela não sabe cantar a música Tipo, beleza Não é um cantor Mas eu estou falando assim Eu escuto às vezes Uma música que eu preciso tirar Eu vou ficar repetindo ela Eu vou ficar tocando ela Tem um solo Não sei o que Claro que assim Num arranjo Por exemplo Eu como harmonia Às vezes tenho mais coisa Para tirar Do que o Igor Que toca um pandeiro Vamos supor que a música É reta de break De percussão Só que ela tem um solo De introdução Tem uns acordes Tem um solo no meio E tal Mas de breca Ela não tem nada Então eu tenho mais elementos Para tirar a música Tem música também Que a harmonia é reta É quatro acordes E a percussão está regaçando Aí é ele Que tem que pegar mais coisas lá Então assim Eu vou ter que ficar repetindo a música Repetindo a música Repetindo a música Cara, isso Pelo menos para mim A música entra na cabeça Eu gravo a música Por isso que vira e mexe Eu estou tocando Pô, e sabe a letra Eu acho que eu tenho Uma facilidade de decorar a letra Mas é porque eu sempre ouvi muito Sempre ouvi Sempre ouvi muito Então eu conheço Muita coisa Às vezes eu me ferro Porque eu sei a música De cantar E nunca toquei Não faço nem ideia do tom Aí eu estou num tom Ali Eu vou na voz No tom E aí lá na frente A música Vai para um outro caminho Eu não sabia Porque eu nunca toquei a música Mas eu sei cantar a música Então assim Escute os nossos vídeos A nossa paletada Volta Fica fazendo Não precisa Ah, eu vou ver outra coisa Não Você precisa se preocupar Com isso aí Isso aí tem que fazer Ah, eu quero ouvir Nossa paletada Beleza Põe meu vídeo lá Fazendo a paletada Ou fica pronunciando Tatati Alguma coisa Aí mais para frente A hora que a gente sair desse estágio Aí é o que eu te falei Ouvir música As músicas principalmente Que a gente toca E tudo mais Outras coisas Uma de encaixe aqui Tipo as músicas que encaixam Isso, exatamente Aí por exemplo Logo ali na frente Tem a armadilha do exalto Que a gente vai tocar Com esses acordes Mas a gente precisa acelerar Esses acordes Primeiro na verdade Primeiro eles tem que sair o ciclo Depois a gente acelerar Aí a gente começa A tocar ela lentinha Mas por exemplo Pô, já vou ouvir ela Né? Para eu já ir Dessa vez Peguei de jeito Gravando Tentar achar algo É Tentando Porque aí você vai ouvir No cavalo Tem um breakzinho aqui Tem não sei o que Vai ouvir na música Vai conhecer na música Entendeu? Vai facilitar? Vai Tá? Por que que as vezes Eu não gosto de algumas músicas Nesse início, né? A gente está bem no início É a quarta aula nossa, né? De já Ah, vai tocar armadilha Porque é uma música rápida E você ainda não consegue tocar Então assim Aí você Por exemplo Hoje você não está pensando nela E nem tem que pensar Amor deus Tem que pensar na sequência A hora que a sequência sair Aí eu só vou cantar Você já está fazendo Imagina Você está tocando aqui Se eu for cantar a música É muito lento Mas não dá para cantar Por exemplo Por exemplo Porque você está tocando a música Esses quatro acordes Dúvidas? Só fazem esse vídeo Lento e rápido Fechou? Fechou? O seu braço mesmo Como se aqui fosse Aqui é a paletada E aqui o braço do cavalo Tá? Então tenta pegar assim Fala assim Isso Aqui é só mão de paletada normal Você vai fazer E aqui é os acordes E você vai montar Como se fosse os acordes Ah bacana Entendeu? Ré com cesta Certo Esses dois dedos Aqui Aí você vai voltar a casa Lembra aqui Isso O primeiro E a pestana Boa Isso Entendeu? Então você vai estar aqui Você está olhando o meu vídeo Lá Tatati 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 Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tatati 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 Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E fazendo a paletada aqui Tá? E abafando do mesmo jeito Tá? Você está assistindo o vídeo Você vira um vício pra gente Isso Boa E se alguém perguntar O que você está fazendo Ah, eu estou com um torcicolão Uma Tendinite aqui Estou fazendo uma Fisioterapia É Uma dorzinha aqui É Coceira aqui Você está mexendo a mão É Deixa Deixa que eu me vir Tranquilo É isso Fechou? Às vezes eu estou na sala com a mulher Não vou fazer isso aí Eu quero falar É Entendeu? Vai treinando Minha filha Eu gravei esses dias Eu estava dando uma aula Não, mim Estava editando o nosso vídeo Aí estava lá Tatati Tatati Aí ela chegou Tatati 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 Hoje foi um dia Foi um dia que Foi um dia que Foi bem Me conhecido Eu preciso me localizar Então já vou contando a mente Já para chegar lá Já saiu de doente Sim E assim E assim cara Não tenha pressa É É a quarta aula É a quarta É Ai, estou atrasado Então eu não sei Eu acho que assim Viver essa Pela sua rotina É É o Eu não sei É difícil eu falar Você poderia estudar mais Porque pô Você tem o seu trabalho Você leva a sua esposa no trabalho Vai para o seu trabalho Chega em casa Seis e meia sete Aí tem a sua faculdade Tem que comer Tem que tomar uma ducha Tem que curtir a esposa também Tem as tarefas de casa Então assim É uma rotina de Muita gente que está assistindo aqui É diferente Às vezes alguém Que já é aposentado Por exemplo Está assistindo Pô O cara não tem que trabalhar Ou né Às vezes ou trabalha Em casa É diferente Exatamente Né Ou de um moleque Que às vezes está Trabalha à noite Enfim Cada um tem a sua rotina O lance é Eu sempre vou te cobrar Que você precisa de meia hora E você tem essa meia hora Sim, sim Pô Tem 24 horas no dia Às vezes eu não consigo fazer no dia Outro dia eu tento aplicar uma hora Na exemplo Não consigo fazer no dia Eu tento aplicar uma hora É melhor você pegar 15 minutos Todos os dias Do que você ficar 2 horas Num dia só Por exemplo Tá Porque como eu te falei É 15 minutos fazendo isso aqui É muito tempo É muita repetição Então O pouquinho que você fizer É 10 15 minutos 20 minutos Aí você O ideal é meia hora Meia hora fazendo isso aí Você vai ver Em 3 dias Tá voando Só que É difícil Igual eu falei Falar Cada um tem a sua rotina Mas Você não sabia segurar o cabaco Entendeu? Pô O tanto que você já aprendeu Você tá fazendo uma palhetada Tá fazendo os acordes Já sabe trocar acordes Já sabe afinar Já tem uma linguagem das notas E tudo mais Uma dica só Só pra gente fechar Certo Vai falando os nomes dos acordes Porque Por exemplo Semana que vem Agora eu vou te cobrar Vou te dar esse toque Pra te cobrar semana que vem Quando eu falar Pô Faz o Lá maior Tem que lembrar dele Você não pode Peraí O A É o Lá Um Lá maior Pestana Qual que é o Mi menor que um sétimo Tá ali Você tem que lembrar dele Tá ali É Porque senão Toda vez Você vai ter que ficar aprendendo Esse mesmo acorde Porque você não lembra Identificar ele Entendeu? Eu não reparei isso Então vai focando nesses nomes Ré com sexta Ré diminuto Mi menor com sétimo Lá com sétimo Ou o Lá maior ali Que é a substituição Exatamente Eu tava indo Em sequência Que fala Vamos ser o terceiro Ou o quarto É Por isso que eu te falei Ele é o terceiro Mi menor com sétimo É o terceiro dessa sequência Mas ele é o Mi menor com sétimo Ele vai ser o Mi menor com sétimo Em qualquer música Então você tem que lembrar dele sozinho Entendeu? Beleza Nessa sequência Nessa música Ele vai estar ali É o terceiro acorde Mas Numa outra música Porque ele é só um Mi menor com sétimo Ele pode ser o primeiro acorde da música Então você tem que lembrar dele Como individual também É só ir pronunciando Tem algum lugar que tá escrito isso? O que? É só identificar Você gosta de colocar Aqui pra mim Tá aqui em sétimo O E é o quê? O E é o que? O M é É isso aí É Não Mi O Mi Então o E Mi Quando tem o M na frente Menor E quando tem o 7 O 7 O primeiro acorde O D é o quê? Ré Ré Como tem o 6 Com o 6 Com o 6 O da frente Que é o Ré Que é o D de novo Ré Com a bolinha Chamada de diminuta Tá escrito aqui Tá? Mas eu não falei E o Lá Que é o A Se tem o 7 Com o 7 Se tem o M Menor Aí você vai Por exemplo Eu poderia ter Um A O M E o 7 Como que eu chamaria? A O M E o 7 Como que eu chamaria? Vou escrever aqui Vou você Fazer exercício Eu nunca fiz esse estudo O A é o quê? Lá? É Qual é a nota? Deixa eu ver se eu vou me edificar Lá é o Lá Lá O M Significa o quê? M Significa Não Médio? Não tem médio O M é menor ou é maior? O M Qual que é a diferença desse? Para esse Quando tem só a letra Lá Certo Maior Tá só a letra Poderia ser um Dó Poderia ser um Mi E o Fá Só a letra É o maior Se tem o M Ele é menor Menor E se tem o 7 É menor que o 7 Lá menor que o 7 Se tivesse o 6 Lá menor que o 6 É isso Se tivesse o 11 Se tivesse o 11 Lá menor que o 11 Lá menor que o 11 Entendeu? É assim Se tem o M Menor Se não tem Maior Ok? E sempre que tiver um número 6 7 9 10 11 13 A Fechou? Fechou Então é isso Meu povo Tamo juntos Mais uma vez Obrigado É nóis César Tamo juntos Obrigado Fechou? Tamo juntos Semana que vem Tem mais um Do Zero ao Pau Valeu Obrigado Obrigado